Viaje no tempo e ganhe 10.000€. Estão abertas as candidaturas aos prémios Arquivo.pt. Individualmente ou em grupo, basta enviar um texto e um vídeo usando a informação preservada no Arquivo.pt. Dê azo à imaginação e apresente um trabalho sobre qualquer tema. Pode ganhar 10.000€ com o primeiro prémio. Saiba tudo em www.arquivo.pt.